Agora, o que o Flamengo precisa mudar pra esse jogo contra o Racing? A gente falou, vai ser provavelmente o jogo mais difícil do Sampaoli desde que ele chegou. Pegar o Inter no Beira-Rio é realmente complicado? É. Mas o Racing é o grande adversário do Flamengo no grupo, na Libertadores, e o Flamengo vai jogar fora de casa. O que precisa mudar nesse Flamengo se o Gerson continuar fora? Qual é a escalação ideal do Flamengo, na opinião de vocês? Vamp começa, depois eu passo pro Viga, Flávio Prado também. A escalação que o Flamengo precisa ter pra jogar contra o Racing melhor do que jogou hoje contra o Botafogo, já que é um jogo determinante aí pra Libertadores. Você sabe que eu sempre falo dos quatro, né? Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, com a saída do Bruno Henrique pela lesão, né? Antes era com o Bruno Henrique e o Gabigol, mas... E aí eu comentaria com o resto, mas só que o Rascaeta não pode jogar. Eu não jogaria também com três zagueiros, com a qualidade de jogadores que você tem ali do meio pra frente. Não jogaria com três zagueiros. Provavelmente ele deve ser Santos, Wesley, né? Lateral, Davi Luiz, Fabício Bruno e... Aí tem o Luca voltando pra posição dele. Tiago Maia, o Gerson, o sítio vai legal. Tiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Ele vai meter o Cebolinha, que ele tá gostando do Cebolinha. Cebolinha ou Vidal. É um dos dois, ele gosta do Vidal. Tô esquecendo disso, né? Jesus Cristo. Pedro e Gabigol. Viga, sua escalação ideal. Minha escalação ideal é, primeiro, mata, liquida, aniquila, sepulta, enterra o esquema com três zagueiros. Não justifica jogar com três zagueiros, porque é o esquema com três zagueiros mais vulnerável da história do planeta Terra. Nunca um time com três zagueiros sofreu tanto e tomou tantos gols. Então, tinha que ser um time com uma linha de quatro, dois ali na frente protegendo, mais dois à frente e lá na frente o Pedro e o Gabigol. Os nomes eu deixo pro professor Sampaoli. Eu só quero que ele aniquile o esquema. Agora, se fosse o meu time, eu botaria o Santos no gol, porque o Rossi ainda não apareceu. Não tem opção, né? Porque o Santos, que tristeza que tá o Santos no Flamengo. Exatamente. Meu Deus do céu. Botaria um menino ali na direita, embora jogo lá na Argentina, é menina, garoto, não sei se ele vai obter pelo Varela, pela experiência. A dupla de zaga com o Fabrício Bruno e mais um, qualquer um que seja. Acho que o Davi Luiz também tá longe da forma física. O Ayrton Lucas pela esquerda. Vai jogar nada. Dois plantados ali na frente. Talvez o Thiago Maia. Eu gosto muito do Vitor Hugo. Não sei se o Vitor Hugo vai ter punch, toque pra jogar um jogo lá na Argentina contra um adversário tão poderoso assim. Um pouco mais à frente, Gerson e Everton Ribeiro. E mais adiantados ainda, o Pedro e o Gabriel Barbosa. Acho que o Cebolinha funciona muito bem. Pelo futebol que ele tá jogando, que é às vezes de chorar, entrando no segundo tempo e olha lá. Olha aí, é o Viga trazendo a opinião dele. Bruno, concorda com o Viga ou com o Vamp? Eu faria, vai, Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Davi Luiz tá abaixo dos dois hoje. Aí o meio que tem que ver o Gerson, né? Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Thiago saiu machucado hoje. Também, é verdade. Saiu machucado. Olha aí, olha aí. Um cara que eu gosto muito. Gerson e Thiago Maia. Que macano, saiu de muletas. De muletas. Gerson e Thiago Maia. Se o Thiago Maia saiu de muleta, ele não deve jogar. Foi no lance que ele chutou a perna do Diplas. Ele saiu nesse lance. Ele ficou caído ali depois daquele chute lá. Alguns pensaram, tá caído lá pra não ser expulso, mas realmente parece que ele machucou. Um que eu gosto, que eu botaria pra jogar, é o Matheus França. Eu meteria o Matheus França pra jogar. Com o Gabigol e Pedro, se não der pro Gerson, o Vitor Hugo. Mas eu meteria o Matheus França. Acho que ele sempre entra bem. Eu gosto muito dele. Cara de força, de chegada na frente. Acho que o que eu faria de diferente aí é o Matheus França. Gente, tem isso, hein? O Flamengo ainda pode ir pra esse jogo contra o Racing sem Thiago Maia e Gerson. O Gerson sentiu hoje no aquecimento, não jogou. Thiago Maia, o Bruno e o Flávio trouxeram aqui a notícia. Não, o Nilson trouxe a notícia. Saiu de muleta do Maracanã depois do lance, onde ele chutou o jogador do Botafogo, que pediram até a expulsão. Então pode ser um Flamengo com a garotada. Realmente, Vitor Hugo pode receber chance. Matheus França pode receber chance. Agora, tem... Piliador, Piliador. Oi. Por favor, desculpa insistir nesse assunto. A tarja tá aí. Alguém encontra alguma justificativa pra Vitor Pereira e agora Jorge Sampaoli insistirem no esquema com três zagueiros? Não tem justificativa na minha avaliação. Flávio. Eu jogaria esse jogo especificamente do Haskell que eu protegeria mais. Eu faria uma linha de quatro. As peças ficam difíceis a gente falar porque tem essa coisa... Claro, Thiago Maia e o Flávio, que eles vão jogar, claro. Eu gosto dessa ideia do Bruno de... Eu faria um 4-3-3 com o menino Matheus França, que é muito rápido. E tava jogando um bolão. É, e não colocaria o Cebolinha, não. Colocaria os dois com o Pedro... O Thiago com... Desculpe, o Matheus com o Pedro e com o Gabigol. Eu acho que aí teria velocidade de saída do jogo com mais qualidade. O Cebolinha, ele tá apavoradão. Ele tá assustado. Isso que eu colocaram aqui é verdade mesmo. Ele tá querendo mostrar... Ele tá afobado. Então, irmão, se o Thiago Maia saiu aí de Muleira, que nem vocês falaram e tal, pode botar o Vidal, que ele vai jogar. Se o Thiago não jogar, o Vidal joga. Não, ele vai botar. Pior que vai. Ele vai botar. Se o Thiago Maia e o Gerson não jogarem, eu duvido que o Vidal não vai jogar. Então ele vai ficar com a orelha quente de novo no próximo jogo. Vai ficar com a orelha quente de novo, que não dá pra jogar. Eu tenho uma notícia pra vocês aí, posso? Mas calma aí. Sem Thiago Maia e o Vidal... Não, sem Thiago Maia e o Gerson... Quem jogaria então, o Viga? Vitor Hugo? Tem que ver se tem algum menino da base, o Igor Jesus, você... Não, não, aí não, Viga. Ele não vai botar um outro jogador da base. Ele vai botar o Vidal e o Vitor Hugo, provavelmente. Eu acho que o Vidal vai jogar. É, eu tenho uma informação pra você. Que é o péssimo opção, né? Eu já avisei do jogo do Botafogo, que nosso Botafogo ia surpreender vocês. É? E o Racing vai fazer nove pontos na Libertadores. Ih, pegou o secador. Pegou o secador. Pode escrever na quinta... É quarto jogo? Quinta. Quinta-feira. À sexta, você conversa comigo. E, ó... O Racing fará três pontos na Libertadores contra o Flamengo na próxima quinta-feira. E, ó... Pode escrever. Aproveitar aqui, tá? O time não tá jogando bem. Vai pegar um time muito bom. Não, não tá jogando bem, não. Contra o Inter foi bem, contra o Maringá foi bem. Perdeu do Inter. Hoje não jogou bem. Mas também perdeu muita chance hoje. É legal quando o time joga mal e ganha. O Palmeiras ontem não jogou nada, assim, de surpreendente, nada. Foi nada decepcionado. Mas ganhou. Eu saí do estádio ontem com o Leão falando isso. É, Nilson. Mas o Palmeiras tem a mecânica de jogo, né? É isso, Nilson. É isso. Tem um treinador, né? Porque os caras jogam juntos sempre. É, tem um treinador. Jogam juntos sempre. Tem um treinador excepcional. O Palmeiras tem um treinador excepcional. Então, é, é, o Flamengo jogou bem e perdeu. Não, sim, mas então. Então pode dar um certo otimismo. Hoje jogou meia boca, jogou contra o Botafogo e perdeu também. Perdendo muitas chances. Só que vai enfrentar um adversário que é melhor que o Inter e melhor que o Botafogo. Vai enfrentar o Racing. Um assunto que eu queria até levantar, que o Viga chamou atenção também, até pra trazer pra roda aqui, né? Pra mesa. Flávio Prado, Nilson, César, o Bruno também, o próprio Viga. É o Cebolinha. Porque, ó, vamos falar a verdade aqui. Não dá, não dá, filhado. Não, não. O Cebolinha não joga desde o Grêmio. Porque o Cebolinha, ele foi pro Benfica, não jogou nada. Teve ali três boas atuações, quatro boas atuações. No Flamengo, afobado, sempre tentando mostrar serviço, quer fazer jogada individual. Quer finalizar, que não é o forte dele, filhado. Ele quer finalizar, que não é o forte dele. Muitas vezes... Que acerta uma vez na vida, outra na morte. Não, e ele quer driblar muito, né, Viga, pra mostrar serviço. E erra, é precipitado. O Cebolinha, que tem que acordar, na minha opinião, porque é uma contratação cara. O Flamengo pagou caro no Cebolinha. E desde o Grêmio, que o Cebolinha não joga. E tá atrapalhando o Ayrton Lucas, filhado. Porque eles jogam na mesma faixa de campo. E é o treinador que tem que entender. Quem é o mais produtivo? Quem dá mais retorno? Quem entrega mais? Indubitavelmente, é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas precisa de espaço pra atacar o espaço, pra ir no fundo, pra driblar. Só que ele não tá podendo fazer isso, porque tem lá o Cebolinha ocupando a faixa de campo dele. Pelo amor de Deus, eu não vou ensinar pros caras que vivem disso, que ganham 100 mil vezes mais do que eu, que são profissionais. Sincero e honestamente, é difícil entender que o Flamengo não pode jogar contra a exagueira, meu Deus do céu. O Fabrício Bruno que tá tendo que encostar no Wesley. É possível isso? Você não tem o meio de campo ali pra fazer a transição. O Peta jogou bola, jogou no meio de campo. Você pegar o lateral esquerdo, como Ayrton Lucas, você botar no meio de campo, onde você vai jogar ali num metro quadrado, dois metros quadrados, você vai matar o principal jogador do time. Pra quê? Pra enaltecer o Cebolinha, que joga um futebol de chorar no Flamengo há muito tempo? Pra dar chance depois pro Marinho? O Ayrton, o Matheus França babando pra entrar no time? De olho, inclusive, pra ir pra Europa? Tem que botar a molecada pra jogar. Tem que parar com isso de grife, de nome, de slogan. Tem que jogar quem joga bem. Não é quem tem passado. Não é viver de museu. O Sampaoli tá com essa memória afetiva, apegado ao Vidal. Vidal foi campeão do Chile quando? Quando? Lá em mil, dois mil e não sei quanto? Em 1920. Foi quando a Copa América do Chile? 2015. 2015. Bom, já há quase dez anos, oito anos já se passaram. Sincero, honestamente, joga 20 minutos ali pra furar a bola e acabou. Pra administrar o jogo, não pode ser titular no time do Flamengo. Ainda mais você tendo esses meninos à disposição, apelhado. Sincero, honestamente, não é possível que ninguém esteja cornetando no ouvido dos treinadores, dos auxiliares de qualquer um no Flamengo. Porque senão, o Flamengo vai estar fadado a resultados ruins na temporada. Foi uma tarde e noite e Vitor Pereira, seu Jorge Sampaoli, mata no peito e diz, eu tive meu dia de português hoje. Ele tem razão no desabafo, Bruno? Porque ele diz que o Cebolinha atrapalha ainda o Ayrton Lucas. Além de não estar jogando nada, atrapalha o Ayrton Lucas. O Cebolinha, ele tá mal. Ele não se acertou no Flamengo ainda. E é verdade, o Nubem Fica também foi muito mal. Desde o Grêmio, ele não joga bem. E o Cebolinha, ele toma muita decisão errada, né? O Cebolinha, ele afunila muito. Ele é afobado. Ele é afobado, né? Ele é destro, joga na esquerda, ele traz pra dentro. Até aí, fazia no Grêmio e finalizava bem, cortava pra dentro, batia. Só que ele tá afobado mesmo, não tá bem. Então, ele tenta fazer a jogada, ele perde, ele vai muito pra dentro, onde tem muita gente. E na direita, ele também não conseguiu jogar bem. Que outra opção seria ele jogar na direita, ele é destro, levar pro fundo. O Vitor Pereira tentou um jogo, não foi bem. O Tite tentou na seleção. Teve um jogo com a Bolívia, na Arena do Corinthians, que foi a primeira rodada da eliminatória. O Tite botou o Cebolinha abertão na direita. Foi mal. Ele saiu, entrou o Richarlison no mesmo dia. E depois, na Copa América, em 21, ele usou o Cebolinha também na direita e não foi bem. Então, ele consegue jogar na esquerda, mas ele tá muito precipitado. Ele tá tomando muita decisão errada. Ele afunila, ele vai pra onde tá o lugar mais difícil, onde tem mais gente. Então, ele tá muito bom assim. Bruno, o Flamengo tem um problema, não é de hoje, talvez desde o ano passado. Quem conseguiu, de certa forma, minimizar esse problema, chama-se Dorival Júnior. Mas ele tinha um jogador que hoje não tá mais no elenco do Flamengo, que é o João Gomes, que eu sou saudoso, sou tão saudoso do João Gomes, quanto eu sou do Jorge Jesus, assim, como o Pilhado. Calma, calma aí também. Calma, calma. João Gomes faz muita falta, mas aí a Jorge Jesus... Ele era betoneira, Pilhado, ele era betoneira. Ele tapava o buraco de todo mundo. Aquela turma lá da frente, que não corria, que joga muita bola. O próprio Everton Ribeiro, quando cansava, a Rascaíta, o Pedro, o Gabigol. Ele era um bingo do time. Vou começar a respeitar o Viga cada vez mais, viu, Viga? Você tá lendo bem futebol. Ele era o equilíbrio do time. O Flamengo tá desequilibrado pela ausência do João Gomes e porque não tem o Arrascaíta. Quantas vezes o Flamengo foi salvo pelo Jorge André Arrascaíta? É, mas calma também, que tinha uma época já que o Arrascaíta também já tava num padrão mais baixo. Ah, eu tô falando de 19 pra cá. O problema do Flamengo é transição defensiva, beleza? Então, por que que joga com três zagueiros e é o time mais exposto do Brasil? Mas vê quantos gols o Flamengo já tomou nessa temporada, Pilhado. Tem que povoar o meio de campo. Não é possível que eu vou ensinar esses caras a montar time de futebol. Tem que povoar o meio de campo. Ah, não tem um jogador? Beleza, vai contratar. Encontra alguém no mercado pra fazer, às vezes, do João Gomes. E cá entre nós, sincero e honestamente, alguém disse um dia que o Santos é bom com os pés. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Mas não é pra ser o estope, não é pra ser o líbero do time. Quase que deu uma paçocada hoje. Quase que deu uma entregada. Ou seja, tem uma insegurança inerente que eu não sei o que acontece com o goleiro Santos. Se é o Rossi que tá chegando, se é o sistema defensivo que não tá transmitindo credibilidade pra ele. O problema do Flamengo é defensivo. Enquanto não arrumar a cozinha, o garçom não vai conseguir chegar lá na frente e servir vinho de primeira, uísque de primeira e também aqueles canapés, aquelas iguarias que você admira, viu, Pilar? Ó, a gente apontou aqui alguns erros do Sampaoli hoje. A gente apontou tirar o Ayrton Lucas da posição dele, que é o principal jogador do Flamengo. A gente apontou também a situação dele não ter mudado o sistema de três zagueiros, na opinião do Viga. O Viga trouxe isso. Essa insistência no Marinho. Insistência no Cebolinha. O Cebolinha que, por sinal, pro Viga atrapalha o rendimento do Ayrton Lucas. Então, Vamp, eu vou te perguntar. Ele até falou, pô, o Vampeta mesmo pode dizer que ele jogou de meia. Então, já que o Viga levantou isso, a gente chama. Você jogou no meio campo. Se te colocassem na lateral, você tá lá no seu auge, como tava o Ayrton Lucas hoje. No auge, tá jogando muito. Tiram você do meio campo e botam você na lateral. O cara vai te ferrar a vida? Realmente é muito delicado isso pro jogador? Quando o Ayrton Lucas é substituído, passa na cabeça dele que, pô, eu tava jogando bem na minha posição. Me bota pra ajudar. Bota no mandialado. Aí me saca, parece que a culpa é toda dele. A gente sabe aí o que ele tá fazendo, né? Ele sempre vem abrindo a passada. É cogitado pra seleção brasileira e tudo. Que é uma posição que tá carente. Ele é o principal jogador do Flamengo hoje, ofensivo, assim. É o que vem desempenhando melhor, junto com o Pedro, né? O Pedro hoje tá bom. Não foi legal, mas o Pedro, durante a temporada, vem fazendo gols, vem sendo artilheiro do time. O Ayrton Lucas vindo de trás, abrindo passada. Mas, assim, eu falo assim. Gente, a gente ainda vai debater muito mais coisas. O Nilson brincou no bate-pronta e tomou quatro gols do Maringá. É. Quatro gols do Maringá. O problema é a defesa, Vampir. O problema é a defesa. Tá na cara. Só não vê quem não quer, quem não usa óculos. Pelo amor de Deus. E não é de hoje. E esse problema se chama João Gomes, que não existe mais. Era o principal jogador do sistema defensivo do Flamengo. Eu chamava ele de umbigo, porque era o equilíbrio. Betoneiro, porque tapava o buraco de todo mundo. E a diretoria do Flamengo não vai contratar ninguém. Não vai cobrar da comissão técnica. Olha só. Precisa de um cara ali, meu amigo. Entendeu? Já que você acha que o Gerson não pode ser esse cara e ele tem que ser o meia, tem que ter alguém ali pra fazer a composição do lado do Thiago Maia. Não tem, doapê. Ô Viga, e se falou muito, né? Se falou no Wallace, se falou no Endel, não contratou ninguém. Contratou o Gerson, mas que não é a posição do João Gomes. O Gerson não é a posição do João Gomes. O João Gomes é primeiro volante. O Gerson é um segundo volante, muitas vezes atuando como meia. O Flamengo falou no Wallace, que jogou no Grêmio, na Seleção Brasileira, volante. Não conseguiu contratar. Falou-se no Endel, que jogou no Fluminense e estava voando no futebol russo. Também não conseguiu contratar. E parece que o Flamengo desistiu dessa posição. E é uma posição realmente onde está carente. Onde precisa de um cara... A gente chama de carregador de piano, mas o próprio Vamp diz. Hoje em dia não tem mais isso não, hein? Todo mundo tem que saber tocar a bola. Mas precisa desse cara mais marcador. Sem dúvida, sem dúvida. O Flamengo é vulnerável, não é de hoje, pilhado. E o Thiago Maia, Viga? O Thiago Maia já não foi esse cara? Não é mais? Ele precisa de alguém. O Thiago Maia... Ele se complementava com o João Gomes. Exato. Quando tinha o João Gomes ali para correr desesperadamente... Quem viu o João Gomes? Tem o jogo da televisão e tem o jogo da beira do gramado. O que você está falando, Viga, o que você está falando... Eu falava nas transmissões. Falei, olha, tem dois jogos. Eu estou vendo esse rapaz jogar aqui. Esse rapaz é um inferno. Ele está na lateral esquerda. Ele está no miolo da zaga. Ele está na lateral direita roubando bola. Ele está na meia-direita entregando. Esse moleque é um motorzaço. Esse moleque está jogando bem na Inglaterra, Bruno? Às vezes sim, às vezes não. Ele não é titular absoluto, não. O Wolverhampton tomou 6x0 do Brighton, aliás, nesse fim de semana. Então, esse menino aí, esse menino, o João Gomes do Flamengo, ele jogava um bolão. Ele era um fator de equilíbrio para todo o setor defensivo do Flamengo. Para todo o setor defensivo do Flamengo. E o cara que cobriu o Rodinei, que o Rodinei também ia embora. Ele cobriu, ele estava em todo canto. O jogo do campo, eu ficava espantado, porque eu narrava o João Gomes em todo lugar. E tem pouco, né? Impressionante. Você tem toda a razão. Você está enxergando o Flamengo. E, ó... Você vai correr atrás urgente de um rapaz que tenha, um jogador que tenha a característica igual ao João Gomes. Para complementar o Thiago. Que aí o jogo do Thiago também cresce. E, ó, avisando para a galera, hein, Conviga? E não vai ser o Vidal, viu, Guilherme? Vidal, Guilherme. Ó, só avisando, todo domingo às 6 horas da tarde, o Canelada acontece na TV Jovem Pan também, tá? Que a gente está com uma baita audiência para vocês já saberem isso. Todo domingo às 6 horas da tarde, é o Canelada na TV Jovem Pan também. É o Canelada na TV Jovem Pan também.